e aí pessoal tudo bem com vocês hoje estou aqui com este pau ferro e essa planta aqui ó no outono ela ficou sem folha nenhuma e agora a nova brotação dela podem ver ó e também eu vim mostrar o outro que eu estou trabalhando deixando ele em treinamento aí eu vou estar mexendo neste outro aqui ó vou tracionar os galhos e aí eu já peço deixa aqui like compartilha o vídeo aí para ajudar na divulgação do vídeo e quem não tiver inscrito se inscreva é isso aí veja o vídeo aí essa muda aqui fiz ela de semente estou deixando ela em treinamento aí aqui ó vou estar usando estes ganchos vou tracionar este galho aqui ó não quero que fique já tinha arame aqui estava marcando muito mas agora eu resolvi fazer um somente uma tração neste galho está vendo está usando estes ganchinhos assim ó que eu fiz e aí 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 o outro galho aqui ó pode se tornar o novo ápice dessa planta aí eu vou estar deixando essa planta aí desenvolvendo e aí e aí a ver como que vai ficar demais é isso aí ó só queria descer um pouco esses galhos mesmo Olha como que tá ficando Tá vendo a copa? Aquela copa bem aberta assim E esse aqui brotando Vai se formando A copa assim É isso aí É isso aí pessoal Quem gostar do vídeo já deixa aquele like Compartilha Se inscreva no canal Não esqueça de acionar o sininho E em breve vamos ver o resultado dessa planta aí É isso aí Valeu